E agora a gente vai com uma apuração em primeira mão, de bastidor. Por quê? Porque o governo federal deve publicar nos próximos dias uma medida provisória para gerar renda aos jovens e desempregados também. O programa vai ser chamado de Programa Nacional de Prestação de Serviço Civil Voluntário. O texto já está praticamente pronto e a gente antecipa aqui para vocês no CNN 360. A medida prevê que terão prioridade as pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais. Os próprios municípios vão poder contratar essas pessoas com mais de 50 anos, pessoas que estiverem desempregadas há dois anos ou jovens entre 18 e 24 anos sem concurso público e também sem vínculo empregatício. O objetivo é dar renda para as pessoas, mas sem gerar emprego. Por quê? Porque não há um vínculo empregatício. A iniciativa tem caráter temporário. E quanto tempo, quanto esses trabalhadores, na verdade, vão receber? Pelo texto publicado na medida provisória, os trabalhadores vão receber um salário mínimo hora. Ou seja, as pessoas receberiam um salário mínimo se trabalhassem 44 horas semanais. Mas a MP limita a jornada de trabalho para essas pessoas a, no máximo, 22 horas. Então, trabalhando metade da jornada normal, recebem também metade do salário mínimo. O texto prevê que os trabalhadores também receberão vale-transporte e seguro contra acidentes. Está aí a informação.